Hoje eu vou ensinar um jeito muito simples de você desenferrujar coisas usando uma espécie de um mingau de vinagre que também tira aquela coisa nojenta que fica em cima das torneiras meio esverdeada. A ideia é fazer uma espécie de um gel que você passa em cima das coisas enferrujadas, deixa de um dia pro outro e no dia seguinte não tá enferrujado mais. Isso é muito bom pra objetos grandes que você não consegue colocar de molho no de molho no limão, no vinagre, etc. Esse aqui é um jeito que você consegue deixar a coisa no lugar que ela tá e desenferrujar lá. Então, por isso é muito bom pra desenferrujar a torneira. Quatro ingredientes bem fáceis de encontrar. Óleo de cozinha comum, vinagre, esse aqui é um vinagre de álcool, tá? Mas pode ser o vinagre de outra coisa também que também funciona, não dá diferença. Trezentos ml de água e duas colheres de amido de milho. Na verdade, eu confundi, água nem vai, é trezentos ml de vinagre. Então, vamos lá, cê pega os trezentos ml de vinagre, joga numa panela e lá cê também coloca duas colheres de amido de milho. É importante você dissolver bem o amido no vinagre antes de ligar o fogo e depois disso, em fogo baixo, você vai mexendo devagarinho. Essa hora tem que ter um pouco de paciência, senão empelota tudo. Qual que é a ideia aqui? A ideia é realmente fazer um mingau de vinagre. O vinagre, ele reage com a ferrugem e vai conseguir tirar a ferrugem dali. Só que se você jogar direto o vinagre em cima de uma coisa enferrujada, ele seca na hora, ele não fica lá. A ideia é que o vinagre fique o dia inteiro ali reagindo com ferrugem e no final das contas, a ação vai ser muito melhor do que se você colocasse o vinagre puro. Ó, quando o amido ficar meio transparente, grosso, mais ou menos num ponto de brigadeiro, cê já pode desligar o fogo e colocar um fio de óleo em cima. Esse óleo vai formar uma emulsão aqui, fica umas gotículas de óleo no meio. Que emulsão? Emulsão é quando você tem alguma coisa, água misturada com óleo e se você der um zoom muito grande, olhar no microscópio, eles estão separados. Tipo, maionese é uma emulsão. Cê não consegue ver óleo nu, mas as gotinhas estão ali. Cê acha que misturou, mas não misturou. Importante, emulsão não é só óleo e água, tá? Esse é só um exemplo. Ela pode acontecer entre qualquer tipo de líquido que não se misture entre si. Então, aqui a gente vai ter uma emulsão com óleo e isso vai ser bom pra tirar isso aqui depois do negócio enferrujado, porque às vezes ele gruda também e aí fica ruim de tirar. Enquanto o negócio ali...